Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Yoshi's Crafted World para a Nintendo Switch Pessoal, no episódio de hoje de manhã fizemos aqui mais um boss, né? Fizemos aqui mais um boss que está aqui feito O Bertie's Bouncy Battle E como vocês podem ver, 3 de 3, por isso está feito O que é que nós vamos fazer agora? Vamos para o próximo mundo, né? Vamos aqui para o próximo mundo que vai ser... Vai ser aqui e eu vou avançar E eu vou avançar já, está aqui Ninjarama é o próximo mundo e vamos começar já 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 Vamos começar já já já, eu acho que tenho moedas suficientes Para aqui, vamos começar já já, para aqui E comprar as bolas todas, comprar já estas bolas todas e ficar já isto esgotado Vamos já esgotar isto, bora, siga 2.000 moedas, fogo, estes gajos cada vez estão mais caros, man Aqui já são 200 paus cada ovo, meu Ok, então o que é que nos cheiu aqui? Que crafts é que nos cheiram aqui? Temos, worm, kotatsu, kotatsu Worm, worm, kotatsu, kotatsu deve ser uma cena qualquer, uma comida qualquer, um fruto, não sei, não faço ideia Siga Se algum de vocês souber, diga aí nos comentários Hot kotatsu, outra vez O que é que temos aqui? O agashi box, está certo Deve ser sushi ou uma cena assim qualquer, não faço ideia Paper box, uma caixa de papel, siga Aqui temos, bambu, cilindro, bambu é cana, né É uma cana de bambu, um cilindro de cana de bambu, digo eu, poderá ser Temos aqui um furnace set Furnace set Não faço ideia também o que é isto Cenas de japoneses Temos um bush, bushido Temos aqui, é super raro aqui um bushido Siga, bora Próximo Japanese lantern, uma lanterna japonesa Está certo, siga Vamos embora, próximo Um castelo Deve ser um castelo japonês também Siga E agora temos aqui uma Japanese box Ok E pronto, e está tudo, não é? Esgotamos aqui os ovos E está feito E siga Ok, primeira tarefa está feita, não é? E agora vamos aqui a Corsis E o que é que nós temos aqui para fazer destes três níveis? Aqui no primeiro nível Como já vos disse hoje de manhã Em termos de nível Está tudo feito Temos as Smiley Flowers todas Temos as moedas todas Temos os Corações todos e as moedas vermelhas também Só nos falta aqui apanhar o Memphis Que está escondido Aliás, nos falta apanhar esse Memphis nos três níveis Mas depois aqui no segundo nível Falta-nos ainda apanhar duas Smiley Flowers E falta-nos chegar ao fim do nível com todos os Corações E com as moedas vermelhas Aqui no terceiro nível Só nos falta uma Smiley Flower E chegar ao fim do nível com os Corações todos Porque as moedas vermelhas também já temos Aqui nos Putsis Vocês já sabem que está tudo apanhado Porque eu fiz isto tudo fora de gravação E aqui nos Crafts Temos dois, quatro, seis, oito, nove Temos nove Crafts Ou nove Souvenirs Como vocês quiserem Para fazer Por isso pessoal Vamos fazer ao trabalho Vamos aqui fazer ao trabalho Vamos conversar aqui com estes Mufis E vamos lá ver o que é que temos aqui para fazer Bora Qual é que vai ser aqui a primeira souvenir Vai ser a Paper Lantern Ghost Só um, né Só um Ok Flipside of the Ninja House Vamos já começar aqui com os Flip Sides Of the Ninja House Ninja House deve ser Este último Será? Exatamente Não, não é este Não Ah, o Ninja House deve ser este Que é que tem a estrela A estrela Ninja Ah, exatamente Este é que é o Ninja House Ok Então Vamos lá Tentar encontrar isto, né Bora Bora lá tentar encontrar isto Siga Bora 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 lá Estar muito atentos aqui Temos de ter aqui 30 mil olhinhos E agora? É para cair? Ah, é para cair Ah, é verdade Isto tem aquelas cenas Já, estava a me esquecer disto E assim dá Ok Ah, é para aqui Está certo Está certo Está certo Não estava bem a ver O que é que eu estava a fazer É, vocês veem que estas espadas Para aqui, né? Ah, que ele pode ficar ali quietinho Eu tenho medo é que a laterna esteja para aqui, né? Não parece que haja nada Será isto? Olha isto Nice Está feito Siga Ok 1 de 9, né? 1 de 9 já está feito Só nos faltam 8 Agora Ok O que é que se segue? A ilha 5 Helmets Pelos capacetes vermelhos, né? 5 Ok Será aqui? Não 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 é aqui Olha E é no front side Ok Então aqui no front side O que é que temos para fazer? Apanhar o Mafias Está escondido Estas 5 Estas 5 cenas Temos a última Smiley Flower Para apanhar E temos que chegar ao fim do nível Com Os corações Todos, né? Bora Vamos embora Vamos lá ver se a gente Se a gente se consegue safar à primeira Fazendo aqui estas 4 tarefas Bora lá Bora lá ver Se eu estou Atento a isto tudo Se eu estou atento a isto tudo Eu não vi-lhe com uma faca Vim-lhe me atacar Com uma faca, mesmo De jeito nenhum, né? O que eu primeiro quero é saber Estes não vão lá para cima Não Estes não vão Ah, o outro é que vai Este é que vai cá para cima Por ter estes cabos aqui Coisas Ok, isto não tem nada Olha, está ali um Toma Está aqui um Vai Olha, não preciso daquilo O que nós temos aqui Oh, corações Bora Vai Ah, espera aí Ah, pronto É isto que eu queria Esta é a primeira Esta é a primeira Eu já vi uma vez escondido O que é que este gajo está aqui a fazer Mas pronto Ah, não Ah, eu não queria, man Ah, eu não queria sair do nível, caraças Fogo, enganei-me, man Enganei-me Eu não queria sair do nível Temos que entrar outra vez Eu não queria sair do nível Enganei-me Vá, bora lá mais rápido até ali Já sabemos o que é que se passa aqui Não é preciso estar aqui com grandes cenas Pronto Está aqui este Aliás, eu nem precisava de vir com este para aqui O que é que se passa aqui? Olha Ah, eu não tenho coisa Tipa Calma 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 Tchau Dois, bora Eu não tenho o ovos, pai Preciso de ovos, caraças O que é que eu tenho que fazer aqui? Este não sai Ok Já sei o que é que eu tenho que fazer Este aqui para baixo Este aqui para aqui Este aqui para cima É isso Aqui não há mais nada Ah, está aqui outra E esta é a segunda Pronto Pronto Ó, corações Já tenho os corações todos Fiz Ah, tenho aqui mais bolas Pronto Mais bolas Mais ovos Mais bolas Ah, tenho aqui esta chave Ok 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 É isto, não é? Exatamente Eu preciso desta chave Para passar isto, não é? Pronto Pronto Um presente Olha, está outra ali Era Pronto Pronto Estou já basado aqui Isto não era preciso Vamos dar o Baza Pronto Pronto Está ali aquela Ah, ok Está certo Ok O que é que nós temos aqui? Já temos que fazer isto assim Ah, ok E agora temos que voltar Agora desce Já conseguimos passar Pronto Pronto Calma Não estará aqui nada Ah, isto é a outra, não é? Ah, ok A próxima É a que nos falta Isso Aqui é esta Está feito Vamos embora Olha aqui outro E era este que nos faltava Nice Keep playing E agora não tenho ovos Os ovos estão aqui Ok Agora é só passar o nível Basicamente Ah, agora é só passar o nível Vamos passar o nível Ah, isto tem um boss É verdade Ah, isto ainda tem um boss Ah, isto ainda tem um boss O que é que vais fazer? Ok 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 Faltam só mais uma, né? Fala, pá. Desgraçado, pá. Deixa me dar mal, pá. Não, tem que ser assim. Tem que ir para aqui. Boa. Vou abrir esta porta. Agora tem que sair daqui, para baixo. Vou abrir com isto para aqui. Vamos sair com isto daqui. Graças, man. E aí está tudo feito, né? Já não temos que chegar ao fim a este nível outra vez. Só temos que vir aqui. Só houver crafts para... Souvenirs para vir buscar. 100%, man. Porque este nível demora mais tempo por causa deste boss. Ou seja, neste momento já temos dois níveis... Temos dois níveis esfeitos a 100%, né? Só nos falta ir buscar o... O Mafia que está escondido no primeiro nível. Ou seja, mesmo mesmo a 100%, este que tivemos agora é o único, está? Agora temos duas bonsai trees. Agora temos duas bonsai trees. Bonsai trees, né? Bonsai trees, né? Não deve ser aqui, não. Deve ser neste. Então, manão. Como é que não é neste? Não é neste, pronto. Amanhão. Pronto. Duas bonsai trees. Bora lá. Duas bonsai trees. Yoshi. Bora. Ah, este é daqueles cano assim, man. Vai demorar o tempo que o nível quiser, né? Olha, preciso, preciso, preciso dar, preciso de missões. Que não parece. Não aparece a ver nada. Ah, está ali uma. Está ali uma. Nice. Está mais uma. Falta mais uma. Tem que estar aqui com mil olhinhos, né? Com mil olhinhos. Está bem, está aqui. Exit. Este foi fácil. Está feito. Mais um request. 5 estrelas. Gold Shuriken. Ninja House. Ah, olha. No front side. Então o que é que temos aqui para fazer? É apanhar o Mafia que está escondido. Só, mais nada. E apanhar isto. Podemos já aqui ficar com o segundo nível feito a 100%. Basta só apanhar aqui o Mafia que está escondido. E vamos lá ver onde é que estão estas 5 estrelas. Shuriken. Eu acho que não devem ser difíceis de encontrar. Digo eu. Digo eu. Quanto não são. Olha, está aqui uma. Ah, sai daí, pá. Ah, não tem. Pensei que tinha, sentas aqui para cima. Eu tenho que estar atento a ver se vejo o Mafia escondido. S Jet Né. Acu. Aqui não há nada. Ops Não são só moedas Nada Nada Não é não Boa Baixo aqui Já era para apanhar isto Mas também dá para vir para aqui Ainda não vi mais estrela nenhuma Você vai ver cá para cima Aqui não há Está aqui Está aqui mais uma E acho que ainda não vi o Mafia está escondido Olha Também Olha Outra estrela aqui Isto eu já sei como é que se apanha Aliás Aliás É assim Pronto Está apanhado Onde está o Mafia escondido? Minha Lula 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 O que é isso, cara? Nice! Monedas! Ora bem, até e agora? Como é que era isto? Exatamente! Aquele manfo este escondido não estará para aqui, meu! Deve estar alguns para aqui, de certeza, não é? Aqui não está! Aqui é uma cena, uma semada de flower! Está ali outra estrela! Quatro! Faltam uma, meu! Faltam uma estrela ali e faltam um manfo e está escondido, meu! Onde é que anda esse desgraçado, pá? Faltam uma estrela! Faltam! Sei! Ireto! No momento está com um valveайн. Está bem cuidado, guiá-lo! Faz falta... Pode. Tá tudo? Ah, está aqui a outra. Não, é só o menos isto que conseguimos. Mas falta um máfia escondido, mano. E eu não consegui encontrar esse máfias, meu. Não estou aqui. Não estou aqui. Passei por ele, não é? Passei por ele. Pessoal, vamos passar então o nível. Esta souvenir está feita. Continuamos a precisar de vir a este nível a apanhar um máfia escondido. Desgraçado, para onde é que andará esse gajo, meu? Eu... Flip side. é uma espécie de quadro e aqui ok, bora lá bora lá men, bora lá é um quadro amarelo se é um quadro amarelo não deve ser muito difícil de encontrar a partida não será ah, não era isto que eu queria ah, não era isto que eu queria era isto pronto, é isto mesmo toma isso isso está aqui está aqui então, mesmo aqui ao princípio, men nice, está feito este foi muito rápido agora, mais olha, 4 Shigai Knights Knights não, Kites Knights tinha que estar ali um H e um N, não é? 4 4 cenas destas Flipside está bem olha, isto é onde? é aqui? não então, se não é aqui deve ser aqui exatamente tal 4 fantasminhos destes acha daquele nível que vai andando ok 1 mil olhinhos mil olhinhos mil olhinhos behind the soji agora bem 4, né? siga armas munições não parece que haja nada se forem todos é aquele tamanho é só fácil isto de ver eu não sei se são eu não sei se vão ser todos daquele tamanho agora já não me banho ah, está outro ali 1 e 1 1 2 2 2 2 2 3 Tá outro ali, já vi. Mais. Falta um, né? Tá ali. Tá feito! Nice! Já não devem faltar muitos, meu. Digo eu. E eu já vi isto. Eu já vi isto. E tá naquela parte. Eu sei onde é que tá. Eu já vi isto. Eu sei onde é que tá. Tá cá em cima. Eu acho que é nele. É neste, né? Não. Não é onde? Esse é neste. Pó, Onyxama não. É neste? É, pois é. Olha, e vamos tentar apanhar o Mafia que está escondido. Mas isto eu já sei onde é que tá. Isto eu já sei onde é que tá. Quando eu chegar ao sítio, eu sei onde é que é. Agora, eu queria aproveitar já para apanhar o Mafia que está escondido também. Para despachar já este nível. Depois ainda nos falta mais um que ainda nem sequer lá entrar. Quer dizer, entrámos lá, mas não entrámos pelo frontside. Entrámos sempre pelo lado... Pelo lado trás, né? Pelo lado contrário. Tenho de estar aqui mais atento. A ver se encontrei este Mafia que está escondido, né? Ah, caraças! Agora vou ter que estar aqui atento, senão... Eu não queria estar a repetir outra vez este nível por causa disto, meu. Aqui não é. Aqui não tá a certeza. Aqui não é. Aqui não tá a certeza. Ah, está aqui, caraças! Passei por ele, meu! Passei por ele há bocado e ele aqui, meu! Ah, fogo, meu! Pronto, então agora vamos diretos ao sítio onde está aquilo, porque eu sei onde é que está. Não preciso ir para ali. Está aqui preciso. Está aqui! Aquela parte, aquilo está aqui! Eu preciso ir ali abaixo. E está aqui. Tal. Sabia, eu disse-vos que sabia onde é que estava. Só precisava de lá chegar. E agora sim, temos este nível a 100% com o Mãfias que estava escondido, não é? Pronto! Só nos falta completar um nível. Então, já chega de souvenirs ou ainda não, men? Ainda tens mais um request, men! Só um? Está bem. Flipside. Mais um Flipside. Não é aqui? Então não é aqui, é aqui. Exatamente. Flipside, ok, bora lá. Este deve ser o último. Estou convencido que este souvenir deve ser o último. Bora! Vai! 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 Vê se o vejo aqui já, mas não. Aqui não deve estar. Aqui já era bom demais estar já aqui, não era? Pronto. Eu acredito que não seja muito difícil encontrar aquilo. Ok. 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 Deixa eu ter isso, men. Ups. Colocaram cá em cima, né? Não. No caso, não está. Por acaso, não está. E aqui também não. Vamos para baixo. Vamos para baixo. Vamos para cima, né? Mas não. Vamos para baixo. Deixa eu ter isso, men. Deixa eu ter isso, men. Para lá ver se está aqui para cima. Não está. Não está. Não está. Graças. Está ali. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está feito. Estava ali muito bem escondido. Estava ali muito bem escondido. Está ali muito bem escondido. então já está já chega não é mais um men 3 japonês leite 3 ok eu acho que é este né olha aí no front side nice nice temos então aqui muita coisa para apanhar temos a terceira temos a terceira smiley flower e a última eu vou tentar fazer tudo depois temos as moedas vermelhas e os corações temos o manfia está escondido e temos estes 3 craft para apanhar bora este é o tal nível que vai andando então vamos tentar apanhar isto tudo Yoshi 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 Agora está aqui uma. Eu devia ser moedas vermelhas, men. Caraças, pá! Cara, vai ser moedas vermelhas. Cara, vai ser moedas vermelhas. Pá, vale outra, men. Está correu muito mal isto. Epá, Fónix! Ai, a sério, men. Não era nada isto que eu queria. E é o máfia escondido. Ao menos isto fica já, meu. Fogo! Ao menos este máfia fica já tratado, men. Temos aqui mais umas moedas vermelhas que eu apanhei. É o que? Falei. 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 Que graças, não consegui, men. Ah. E aí, não consegui. Fogo. Fogo, men. Este nível é tramado, men. Fogo. Fogo. Não sei se consegui as moedas vermelhas todas. Faltam duas. Faltam duas. Faltam duas. E aí, foi muito fraquinho, meu! Só conseguiu uma lanterna daquelas? Eu só vou passar porque já conseguiu o Mufias que estava escondido, meu! Mas foi muito fraquinho, meu! Foi muito fraquinho! Mas faz isto outra vez! Bora lá, faz isto outra vez! Moedas vermelhas, já só me faltam duas! Eu tenho que fazer isto bem rápido, senão estou tramado! Então, aqui uma! Tchau! 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 Ah, está aqui o outro, mano. Quanto? Fogo, pá! Não é fácil. Ao menos isto está tudo, pronto, que eu vi ali à última da hora. Ai, eu não tenho. Acho que eu não preciso. Ai, eu não tenho. Acabou! Finalmente! Ok. E agora? Ah, esta foi a última! Até ainda me falta uma, meu! Olha, os corações tenho todos e faltam-me duas moedas vermelhas ainda! Ai, fogo! Fogo! Ainda tem que ficar outra vez, meu! Ah, mas pronto! A souvenir está e está mais uma Smiley Flower e estão os corações. A Smiley Flower dos corações também já está! Também já fica! Falta-me só duas moedas vermelhas, que eu não sei onde é que estão! E aquela está ali, meu! Aquela Smiley Flower! Que é a terceira, meu! Epai, tu diz-me que souvenir está tudo, meu! Por amor deus! Já chega, meu! Nice! Está tudo! Fónix! Só nos falta mesmo aquele nível, não é? Já! Só nos falta mesmo este nível! Falta-nos as moedas... Duas moedas vermelhas e uma... E uma Smiley Flower! Por favor! Bora! E é este! Exatamente! Bora lá, meu! Temos que acabar isto, não é? Temos que acabar isto, meu! É o que? Eu estou indo embora, cara! Não, eu sei... Não, eu sei... Temos que acabar com isso agora, eu vou dizer para o mesmo tempo! Agora, rápido! Agora, rápido! Pronto! Pronto! Era esta que faltava! Agora não faço ideia onde é que está! A outra moeda! Que me falta! Pronto! 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 Pl Childington Survey Não sei se a outra anda para aqui. Falta uma, meu! O que é que só falta uma, meu? Vamos passar. Só falta uma moeda vermelha. Onde é que é nesta moeda vermelha, men? Fogo! Caraças! Estava a correr tudo tão bem, men! Tinha que haver aqui um nível a tramar aqui o esquema, meu! Fogo, men! Sei lá eu agora onde é que está esta moeda vermelha que falta. É que só falta uma moeda vermelha, men! É que só falta uma moeda vermelha perdida! Em busca da moeda vermelha perdida! Fónex! 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 Nunca vamos passar ao nível, mas nada! Fala, eu tenho aqui umas moedas e só, pronto! Caraca, os papis de nível. Fogo, mano. E era tão fácil esta moeda, mano. Era tão fácil. Ai, bora. Vá, agora eu só quero ir passar o nível. Vá lá, mano. Ah, podia ter feito por aqui, já. Bora, 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 bora. 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 Ui... Estás vindo! Fónix? Bora, men! Vai, bora! Deixa-me passar, deixa-me passar! Está feito! Fonix, men! Por causa de uma moeda vermelha, men! Que estava ali escondida! Finalmente! Fogo, men! Está feito, men! Está feito! Está o que é? Mais um mundo a 100%! Siga! Nice! Ok, pessoal! Está aqui, como vocês podem ver, os 3 níveis Ninjarama, tudo a 100%, né? Aqui, tudo apanhado. Aqui os Poochies, tudo. E aqui as Souvenirs, todas. Próximo, vai ser amanhã. Vai ser o Rumble Jumble, né? Acho eu que vai ser o Rumble Jumble. Rumble Jungle. Não, não é isto que eu quero. Ah, não é isto que eu quero, é isto! E vai ser o Rumble Jumble, e vai ser depois outro boss aqui. Ou seja, amanhã temos aqui estes dois. Ou seja, amanhã vamos completar isto. Amanhã vamos completar aqui toda esta parte, né? Amanhã de manhã vai ser este, e depois à noite vai ser este. E fica esta parte toda completa e depois vamos saltar para aqui, que é a última parte de todas. Estão aqui mais quatro, né? Estão aqui mais quatro. Ou seja, mais dois, mais um fim de semana. E depois temos de vir para aqui, obviamente, que isto é mesmo a última parte de todas, que é o especial. Mas pronto, depois logo se vê esta parte. Agora o que interessa é amanhã fazer estes dois e completar toda esta zona aqui. Por isso, pessoal, vou dar aqui um pauzinho. Se o jogo me deixar. Não, não é aqui, men. Não é aqui, meu. É para aqui, sim. Pronto. É aqui, exatamente. Pronto. Vamos dar aqui um pauzinho. Pessoal, mais um mundo que está completo a 100%. Eu vou ter que segurar que dar aqui alguns cortezinhos, porque este vídeo está gigante, né? E não convém. Está aqui já muito comprido. Eu vou ter que dar aqui uns cortezinhos. Por isso, pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram já sabem o que fazer. Like, sim, apoio, comentem, partilhem. Subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. Passem na descrição do vídeo. Vou deixar os links para os canais parceiros, redes sociais, loja parceira à medalha que só como o código 10% de desconto de MPT10 e um link que te dá acesso ao site Instant Coming para fazer as compras através do meu link e 3% do valor que tu gastares reverter a meu favor, ok? Pessoal, amanhã, então, como eu disse, vamos para o próximo mundo e depois temos boss. Por isso, amanhã vai ser mais um mundo a 100% de manhã e à noite vai ser o boss desse mundo, ok, pessoal? Por isso, até amanhã. Fiquem bem. E fui! Fui!